A queda de uma marquise no centro de Aliança, município localizado na zona da Mata Norte de Pernambuco, atingiu diversas pessoas na noite deste domingo, 11 de setembro. De acordo com informações da Prefeitura, pelo menos três pessoas morreram e já se contabiliza dezenas de feridos que foram levados para a unidade mista Belarmino Luiz Pessoa de Melo, na cidade. O acidente aconteceu durante o desfile de comemoração dos 94 anos de emancipação política do município. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a marquise é de um estabelecimento comercial que fica localizado no trajeto da celebração. Na frente do comércio, várias pessoas acompanhavam o desfile quando a fachada cedeu já no final do evento. A última banda marcial já se aproximava do palco. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Até às 23 horas de ontem, os corpos das pessoas que morreram no local ainda não haviam sido levados pelo IML. A Prefeitura informou que ainda não foi possível confirmar o número total de mortes e de feridos. Ainda não se sabe nenhuma informação sobre o estado de saúde das pessoas que ficaram feridas.